Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não sei o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que eu não sou, e depois eu nego. Mas na verdade eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Eu sei que eu te amo, cheia de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Eu me afasto e me defendo de você, e depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que eu não sou, e depois eu nego. Mas na verdade eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, eu não posso enganar meu coração. Eu sei que eu te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar.